Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver imagens da nova monstra da AMD, tem também os preços de alguns componentes do Galaxy S6 e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Surgiram na internet as supostas primeiras imagens da Radeon R9 390X, a nova monstra da AMD. Essa placa deveria ser mostrada só no próximo mês de junho, mas aparentemente ela foi flagrada pelo site WCCF Tech. São só duas fotos, mas uma delas deixa claro que a memória do tipo HBM vai deixar a placa mais compacta. HBM é uma tecnologia com ampla largura de banda de memória, e isso aumenta a velocidade de transferência de dados. Essa placa vai ter refrigeração do tipo Water Cooling, três portas DisplayPort e uma HDMI. A AMD também vai lançar novos processadores para desktop. A empresa confirmou que a linha Zen vai ser lançada no começo de 2016. Apareceram na internet também, mais precisamente em um site alemão, uma imagem e as especificações de uma versão mini do LG G4. Segundo a publicação WinFuture, um aparelho de nome LG G4C apareceu em um site de compras da Alemanha. As especificações listadas por esse site são as seguintes. Sistema Lollipop, tela IPS LCD de 5 polegadas e resolução HD, processador Snapdragon 410 Quad-Core de 1,2 GHz, 1 GB de memória RAM, câmeras de 8 e 5 megapixels e 8 GB de espaço interno com suporte para cartão microSD. A LG ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse suposto modelo. Agora olha só que interessante. Um site obteve os valores aproximados da fabricação e também do reparo de alguns componentes do Galaxy S6. E esses valores indicam que o preço alto cobrado por esses aparelhos inclui os custos de fabricação. Quem traz detalhes disso é o site Zenmobile. Por exemplo, a fabricação da tela de LCD do modelo Edge custa R$ 500, e o reparo dessa peça custa quase R$ 800. Outro exemplo é o módulo da câmera dos dois modelos, que custa algo em torno de R$ 120 para fabricar e R$ 250 para consertar. Já que a gente está falando de preço, tem uma curiosidade no vídeo de hoje. Sabia você que a Sony ganha R$ 20 para cada iPhone 6 vendido? Olha por quê. A Sony está numa situação meio complicada em alguns setores, mas um setor ela domina e com folga. É o mercado de fabricação de sensores para as câmeras de smartphones. Além da Apple, a Samsung também usa sensores da Sony. Segundo Takashi Mushizuki, do Wall Street Journal, a Sony tem 40% desse setor. E se somar a participação da segunda e da terceira colocadas nesse ranking, elas não alcançam a empresa japonesa. Está aí, como a Sony fabrica uma parte dos celulares de outras marcas, ela ganha uma parte na venda deles. O assunto agora é o iOS 9. Rumores dão conta de que nessa atualização, a Siri vai estar de cara totalmente nova e mais inteligente. A próxima versão do sistema da Apple deve ser anunciada em junho. Essa atualização deve ser focada em estabilidade, mas pode ser que a Siri tenha destaque também. Lance Whitney, do site Senet, afirma que a assistente vai estar de cara totalmente nova. E ela pode deixar de ser uma respondedora de perguntas, vamos dizer assim, para virar uma ajudante mesmo. Ou seja, ela vai fazer algumas tarefas mais complexas, vai saber melhor os comandos dos usuários e interpretar eles da melhor maneira. Fique ligado que devemos ter muitas novidades em junho. Você que acompanha o Tecmundo talvez deve saber que uma empresa anunciou uma estátua em tamanho real da Hulkbuster que o Homem de Ferro usa no filme A Era de Ultron. Agora a gente sabe o preço dessa brincadeirinha. 18 mil dólares. Esse é o preço da estátua, que tem 3 metros de altura e pesa quase 700 quilos. Um detalhe é que essa peça passou por um processo de pintura automotivo. Esse brinquedinho aí deve ser lançado em outubro nos Estados Unidos. Lá o frete é grátis. Se alguém quiser importar para o Brasil, bem, boa sorte, né? As informações são do site Entertainment Earth. A gente vai terminar esse Hoje no Tecmundo com um sequestro que terminou em pizza. Não, é verdade, terminou em pizza mesmo, porque a vítima usou um aplicativo de uma pizzaria para escapar Peter Bernard do canal de notícias WFLA conta o que aconteceu em Highlands County, nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Cheryl Treadway e os filhos dela foram mantidos como reféns pelo namorado dela, de nome Ethan Nickerson. E o cara tinha uma faca, ficava fazendo ameaças e tudo mais. Uma hora, a vítima pediu o celular, falando que ia comprar uma pizza. Aí ela usou o aplicativo do Pizza Hut e aproveitou para mandar um pedido de socorro. Essa imagem mostra que ela mandou a frase ali, por favor, ajude, chame a polícia para mim. E também a frase, refém, ajude. Como ela é uma cliente frequente, a pizzaria suspeitou e pediu para a polícia ir lá. Os tiras, os homens da lei, chegaram lá, negociaram com o namorado dela e a situação foi controlada. É isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente vai se despedir recomendando para você a leitura de um material bem bacana que tem no nosso site. São os 9 melhores hábitos de gestores da Google. É um material bem interessante para você ler. E o link dele está na postagem do Facebook e também na descrição desse vídeo no YouTube. Assim como os links de todas as notícias que a gente mostrou aqui hoje. Então clica neles para saber mais detalhes e mais informações. Curte a página Tecmundo no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube e se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha bacana e compartilha com quem você quiser. A gente volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho